Olá, boa tarde a todos. Eu até agora tenho tido um papel um bocadinho silencioso neste debate, portanto só estou aqui mais ou menos a controlar o tempo de cada um dos oradores. Como o Francisco disse, o meu nome é Teresa, eu trabalho na Faculdade de Ciências, eu fui aluna da professora Margarida, trabalho em Ecologia do Sol, portanto muito ligado às interações planta-sol, planta-microorganismos e quando o Francisco me fez este convite para vir a este debate, a minha primeira resposta ao Francisco foi, mas ó Francisco, eu não sou contra os OGMs, portanto eu no fundo não sou contra nem a favor, depende, a minha posição é um bocadinho, sei lá, digamos como em relação à cirurgia plástica, se alguém teve um acidente, se alguém teve um canque, precisa de fazer uma cirurgia que realmente é muito importante para a sua vida, com certeza que eu sou, quer dizer, não tenho que ser contra nem a favor, mas eu entendo, ou se eu estivesse nessa situação, eu gostaria de ter essa opção de escolha, mas há se calhar outras situações em que para mim não faz sentido que isso aconteça. E antes de começar aqui a lançar algumas perguntas, também gostava de vos deixar aqui alguns pequenos apontamentos, que se calhar não têm noção, por exemplo, até há alguns anos atrás, até há algum tempo atrás, as pessoas que sofrem de diabetes e que precisam de tomar insulina, de onde é que vinha essa insulina, alguém aqui sabe? Essa insulina era extraída do pâncreas dos porcos, portanto era necessário criar porcos, que depois eventualmente seriam também consumidos, não é? Mas era daí que era extraída a insulina utilizada para que esses doentes possam sobreviver e ter um mínimo de qualidade de vida, não é? Atualmente o que se faz é realmente pegou-se no gene que existe nos humanos para a produção de insulina, introduziu-se numa bactéria, numa ecoli, que existe nos nossos intestinos e é essa bactéria que produz, de forma industrial, essa insulina que os doentes podem utilizar. Portanto, isto aqui é um caso de um OGM, não é? E que no fundo ajuda a vida das pessoas que precisam também. Temos outros exemplos também de terapia génica, não é? Para algumas doenças como o cancro e etc. Portanto, há uma série de questões que realmente para mim, eu gosto que essas soluções existam, não é? Acho que é importante que elas existam. Depois haverá outras que certamente já não acho que façam tanto sentido. Mas ainda nesta questão mais ligada à agricultura, também chamar a atenção que tem havido, não sei em que ponto é que depois estes projetos estão neste momento, mas tem havido uma série de ideias, por exemplo, de transformar o arroz para muitas populações que vivem quase no linear de pobreza e que a sua alimentação se baseia, essencialmente, no consumo de arroz, em transformar o arroz para ter mais vitaminas ou para ter o maior conteúdo proteico. Portanto, estes acabam por ser soluções que, para combater estes problemas sociais, acabam por ter um grande impacto. Portanto, agora depois também cabe-nos a nós e a cada um de vocês também pensar, um bocadinho o dilema, que estávamos a falar há pouco, até que conta que isto faz sentido ou não. Mas se calhar, agora para começar o debate e para desanoviar um bocadinho a coisa, eu gostava de perguntar a cada um dos oradores se eles se lembram mais ou menos em que idade da vossa vida e qual foi a situação que vos levou a tomar uma posição a favor ou contra, ou se isso mudou ao longo da vossa vida. Se calhar começava aqui. Ora bem, eu já vou responder, mas tenho que dar uma pequena resposta também à professora Margarida, porque eu, de facto, já li o artigo do professor Serralino já há uns sete anos, pouco depois ele tem sido publicado, e do que me lembro, havia diferença estatística entre a modalidade com e sem OGM, naquele caso, milho, diretamente modificado, e, portanto, embora, a diferença estatística, portanto, no caso dos tumores mamários. Eu também queria dizer à professora que aquele ensaio não foi feito para demonstrar que aquele milho producava cancro, nem sequer o artigo fala em cancro. O trabalho foi feito para ver os efeitos crónicos, em geral, do OGM e do Rondup, do glicosato da Monsanto, ao longo da vida, de toda a vida daquela raça de ratos, que é a mesma raça que é utilizada para fazer os testes de segurança nos OGM e nos pesticidas agrícolas. E uma das grandes críticas que fizeram ao professor Serralino não foi aquela que o professor Marinho ainda disse. O professor Serralino, naquele artigo, disse que, com aqueles dados, estava posta em causa toda a homologação dos pesticidas em geral. Porquê? Porque os ensaios de toxicidade crónica, dos produtos comerciais, são ensaios que nem sequer são publicados, porque são ensaios que são considerados pela indústria como segredo industrial, porque têm as formulações comerciais de cada produto. Esses ensaios não são sequer publicados em revista nenhuma, esses ensaios têm uma duração de apenas 3 meses, e em 3 meses, como este estudo de longa duração mostrou, não se teta nenhum efeito crónico, nem do OGM, nem do glifosato. Quer dizer que os pesticidas que nós comemos, que nós ingerimos nos alimentos diariamente, e os OGMs também, não têm qualquer segurança do ponto de vista da toxicidade crónica. toxicidade aguda é outra coisa, efeitos de toxicidade imediato, sim, aí há alguma segurança. Nos efeitos cancerígenos, relações hormonais, malformações, etc, 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 não há segurança alimentar para os consumidores. E eu aprendi isto há muitos anos, embora na altura havia muitas dúvidas, agora já há bastante menos porque há mais conhecimento científico, nomeadamente contra os efeitos de erruptoros endócrinos. Por acalém dos ensaios não nos darem nenhuma segurança, por causa da duração ser curta, parece que foi feito de propósito para não se tratar dos efeitos crónicos desses produtos, e estamos aqui a falar de milhares de produtos comerciais, não são dezenas, nem centenas, são milhares de pesticidas no mundo inteiro, que estão nos alimentos que comemos todos os dias. Portanto, metade dos alimentos que consumimos, descontando os biológicos, pontualmente podem ter algum resíduo, mas normalmente não têm, metade, cerca de metade dos alimentos consumidos na Europa têm resíduos de pesticidas, e curiosamente, infelizmente, a fruta portuguesa é das mais contaminadas na Europa, como há pouco tempo foi divulgado este ano, com base nos ensaios feitos pelas próprias instituições públicas. Portanto, nós estamos numa situação bastante grave em termos de contaminação química, dos alimentos. Isso é, são factos, não são suposições. E a questão da homologação é também muito grave, porque são ensaios pagos pela indústria, não publicados porque, alegadamente, são segredo industrial, e quem sabe daqueles ensaios são a indústria e as entidades de homologação dos OGMs e dos pesticidas. A EFSA na Europa, a DGAVA em Portugal, a FDA nos Estados Unidos, essas entidades normalmente defendem a indústria, não defendem o consumidor. Infelizmente, é isso que tem acontecido. A EFSA tem defendido, tem apoiado a indústria, a DGAVA em Portugal a mesma coisa, e quando alguns cientistas questionam estas questões, são atacados. Aliás, o professor Serolini foi duramente atacado, de tal modo que ele se defendia em tribunal, e depois em tribunal ganhou. De qualquer modo, para concluir esta questão, a IAR, que é a Agência Internacional de Investigação em Canco, que é a autoridade mundial para determinar se o alimento é cancerígeno ou não, é a orientação da OMS para esse efeito, não considerou, não utilizou sequer esse estudo, dentre os 200 e tal estudos científicos, nem sequer teve que considerar o estudo que foi ser alimento. Portanto, para efeitos de saber se o clifusato provoca que é cronão, há estudos mais que suficientes que foram feitos com esse objetivo, para saber se era ou não o cancerismo, e de facto, mais de 200 estudos científicos mostram que o clifusato é cancerígeno para animais, sem qualquer dúvida, e provavelmente cancerígeno para seres humanos, embora, claro, como ser humano, não se vão fazer testes em laboratório para ver se o pesticida é cancerígeno ou não nas pessoas. São estudos epidemiológicos que demoram mais tempo e que são poucos a nível mundial. Voltando à sua questão, peço alguma desculpa pela imitividade, mas, de facto, eu estudei o pesticida, eu sou dos poucos agrónomos em Portugal que estudou fitofarmacologia, que estudou os efeitos secundários dos pesticidas. A maior parte dos agrónomos em Portugal, dos grandes agrónomos, não tem essa formação. O que aprendem na universidade é a eficácia do pesticida e no combate à praga ou advenção. Quando eu me percebi de como é que eram feitos os estudos para avaliar a toxidade aguda e crónica, foi aí que decidi, nos meus tempos estudantes, o quarto ano de agronomia, do estudo de agronomia de Lisboa, que nunca iria mais trabalhar com pesticidas de síntese químico. Mais tarde, quando surgiram os OGM, associados à utilização desses pesticidas, especialmente com herbicida, a minha decisão manteve-se, quer dizer, se não trabalhava com pesticidas de síntese químico, também não ia trabalhar com plantas netamente identificadas que, em que um dos primeiros objetivos era poder utilizar esses produtos. E, portanto, daí ao ter optado, já desde que terminei o curso, em 91, por trabalhar exclusivamente num único modo de produção agrícola, que não utiliza nem uma coisa nem outra, e a professora Marguerida falou que há muitos pesticidas biológicos, muito tóxicos, isso não é verdade. Há os poucos biopesticidas que são autorizados... Quais? Pronto, posso falar por experiência própria, que há uns anos tivemos um trabalho de mestrado lá na faculdade, em que realmente o interesse era perceber se alguns dos produtos que são autorizados na agricultura biológica, qual é o impacto que tinham, nomeadamente, na formação de nódulos de plantas leguminosas. Para quem não sabe, as plantas leguminosas são, por exemplo, as favas, o grão, as ervilhas, tudo isso, e que têm um elevado de conteúdo de proteína. Para quem é vegetariano e vegano tem um papel muito importante na sua alimentação. E é graças a essas interações que estas plantas formam ao nível das suas raízes com um determinado grupo de bactérias, que realmente essas plantas conseguem ser tão nutritivas para a alimentação humana. E quando se utilizou, nomeadamente, a rutinona, que é permitida na agricultura, então deixou de ser. Mas na altura, não é assim, há tanto tempo, isto foi, que é, há uns 15 anos, 10, 15 anos. Simplesmente, as plantas deixavam de formar qualquer tipo de nódulo, quando se aplicava a dose recomendada para aquele composto, e isso supostamente é um composto natural. Eu costumo dizer que o cianeto também é natural, e no entanto mata. Portanto, estou um bocadinho de acordo ali com a professora Margarida, que não é por ser natural, que necessariamente é seguro para nós, está bem? Mas voltando à pergunta... Só para terminar a resposta... É a pergunta que eu lhe fiz, ou não? Sim, sim. Vai responder à pergunta que eu lhe fiz? Não. Tinha começado, depois não me deixou acabar. Ok. Pronto, só um pequeno à parte. A rutinona foi retirada, quando se soube que eu tinha feito, de qualquer modo, a rutinona, para o consumidor nunca houve casos de resíduos para as plantas, sim. O tal como a nicotina, no início, era autorizada e deixou de ser, por efeitos secundários na folha ciliária. A ciência vai também gostando, e há coisas que devem ser corrigidas. É, certo. No estado atual do conhecimento científico atual, a pequena listagem de biopestidas autorizadas é que o biológico já tem menos impactos, embora também se questione um ou outro produto que poderá vir a ser retirado, por causa da supinozade que está autorizada e que poderá vir a ser retirada da porção biológica. De qualquer modo, os produtos, normalmente, são muito de falta de gradáveis, especialmente de falta de gradáveis e não deixam resíduos nos alimentos. É a grande vantagem dos biopesticídios para o consumidor. Mas nós também, sim, não podemos mais colocar o glifosato. Não, claro, certo, certo, certo. Mas os OGMs, uma das grandes consequências foi o aumento do uso do glifosato, a nível mundial. Isso aí não há dúvida, e desde 2015 não há dúvidas científicas desse efeito do glifosato. Mas em países onde não se usa OGMs... Em países em que não se usa OGMs, ou que se usa muito pouco, também é um vez grande aumento do glifosato, portanto não podemos estar a ligar uma coisa à outra, não? O aumento foi exponencial, digamos assim, exponencial não, mas foi da hora dos 40%, entre 25% a 40% nos países onde se usa, essencialmente, soja e milho, exatamente modificado para tolerante o glifosato. Não há grande... Em Portugal não tem havido grande aumento, nem nem diminuição, tem sido mais ou menos a mesma utilização, não tem a ver com o coletivo transgénero. Mas usamos muito devido às práticas agrícolas seguidas, que não são as melhores. Então aí não tem a ver com o OGMs? Não, não tem havido um aumento, tem havido a manutenção. Usar-se e curtir-la usar-se. Poderá eventualmente haver algum aumento, algum pequeno aumento, com o aumento das plantações mais intensivas, em que metade da área é tratada com herbicida, normalmente o olivólico e o olivólico sobretensivo, que levam muito para o glifosato. E as vinhas, que geralmente também levam muito. Mas o glifosato pode ser substituído por outras práticas. A agrícolas não utilizamos e nem precisamos utilizar, porque temos modos mecânicos, de captação de culturas, empalhamento do sol, há toda uma série de tecnologias, mais ou menos científicas ou modernas, que resolvem o problema. E falou das luminosas, que são interessantíssimas. Claro que... A razão por que eu comecei a participar neste tipo de reflexão e discussão foi, precisamente, quando comecei a ouvir discussões como esta, que agora acabamos de assistir, em que nós não podemos dizer nada. Não é? Porque uma pessoa diz um dado científico, a outra diz outro dado científico e isso ficaria entre os especialistas científicos. Mas a justificação que aparece para haver isto é outra. É para resolver o problema da forma a nível mundial, como ainda agora acabamos de ouvir. Isto é uma tremenda contradição. Em primeiro lugar, eu, pelo menos particularmente, não pus em causa a natureza científica dos OGMs. Isto não está em causa. Não está em causa a biologia molecular. Não está em causa a possibilidade da própria biotecnologia ser muitíssimo importante em vários domínios. Isto não está em causa. Portanto, eu não ponho em causa a racionalidade científica ligada à biologia molecular. Há discussão no interior da própria biologia quanto às tendências reducionistas que não existem. Teríamos de vir a discutir isto. Mas eu nem sequer aprofundei muito este problema. Porque eu comecei a participar nestas questões porque creio que este não é um problema apenas da questão da ciência. Porque, em primeiro lugar, as ciências são plurais. Precisamente. Agora, o colega Agródromo acabou de dizer que existem outras tecnologias, outros tipos de conhecimentos, que podem, portanto, ser utilizados num processo agrícola diferente daquele que possa recorrer aos OGMs. Portanto, o problema que está aqui não é pôr em causa a razão científica do OGM. O que aqui está em causa é afirmar, e isto não é científico, aquilo que a professora Vargarida disse, que é que os OGMs são necessários para resolver a fome do mundo. E isto não é científico. Isto é uma posição política dela. Estamos entendendo? Isto não é científico. Segundo muitos dias, ciência política. Não foi isso que eu disse. Bom, se não foi isso que eu disse, eu peço desculpa. Mas pareceu que foi isso que disse. O OGM era uma boa estratégia para resolver, era a melhor estratégia e não sabe. Não, nem sequer ouviu bem. Bom, nem sequer ouviu bem. Bom, eu pareceu-me ouvir isso. De todas maneras, este é o argumento, muitas vezes, destas, enfim, das empresas que estão ligadas a isto. Eu não sou das empresas. Pois é. A professora Vargarida não é das empresas. Eu não disse que era das empresas. Mas o que acontece é que os OGMs têm patentes ligadas às empresas, às grandes indústrias. E as tendências da nossa civilização industrial são, precisamente, tendências viradas para o lucro, como todos os dias nós ouvimos. Portanto, existe uma afinidade social e política entre a ciência que produz os OGMs num certo sentido, a sua utilização por parte das grandes indústrias e, em terceiro lugar, a expropriação dos pequenos agricultores, e riscos que só a longo prazo nós podemos saber. Não sabemos hoje em dia. Particularmente, eu sinto contra a tese de que há uma espécie de continuidade entre tecnologias de interferência no mundo das plantas, ou mesmo no mundo dos animais. Quando a professora Vargarida fala do processo que vai do melhoramento genético, digamos assim, tradicional até o atual, dá a ideia que aqui há uma espécie de continuidade. Eu refuto a tese da continuidade. Isso é o mesmo que dizem que há uma continuidade na produção de energia entre o moinho de vento e a energia nuclear. São coisas muito diferentes e têm consequências muito diferentes. Bom, sobre a questão da energia nuclear e do nuclear estamos falando do quadro atual do mundo, não é? Desaparícia, o que pode acontecer por ali, bombas nucleares, etc. Ou seja, as tecnologias de melhoramento genético e todas as tecnologias associadas à biologia molecular são uma outra geração de ciência, não é? De conhecimento científico. É até um salto fantástico do ponto de vista do conhecimento para certos fins. Isto não está em causa, não é? Mas não para, não é? Uma produção agrícola ecológica e para resolver os problemas da fome. Mas alguém aqui julga que é a Monsanto que vai resolver o problema da fome no mundo. Que é a Monsanto faz e que é a Bayer-Vac. Em Jerusalém, até mais não. E arruinar os agricultores. Portanto, um cientista tem que saber para quem trabalha. Não é? O cientista tem que saber para quem trabalha, não é? E o cientista pode desenvolver a sua ciência, perceber que a sua ciência pode ter dano... O cientista trabalha para a sociedade. Pois, pois trabalha para a sociedade. Não, trabalha para a sociedade. E pode alertar. Para apresentar soluções que depois cabem à sociedade e os governos. O cientista tem consciência dos fins da sua ciência e pode até ser cientista, por exemplo... Posso dar um exemplo? Não, eu também lhe dou um exemplo. Não, mas agora... A professora Margarida Silva era bióloga, molecular também, que eu saiba, não é? Sim. E era da plataforma de transgénicos, não é? Coatores transgénicos. Portanto, ela com certeza que é uma cientista, mas tinha uma posição política... Mas isso somos todos, não é? Pois com certeza eu também sou. E tem uma posição política contrária. Precisamente. Eu não estou a pôr em causa a ciência da minha colega. Eu vou dar um exemplo muito concreto. E aquele colega também não põe em causa. Posso? Com licença. No início do século XX, houve dois alemães que receberam o prémio Nobel. Porquê? Porque eles conseguiram passar a fixar o azoto, o nitrogênio atmosférico para a fertilizante de síntese. Portanto, sabem que as plantas para crescer precisam de vários nutrientes, como nós. Nomeadamente, o nitrogênio. E até ao início do século XX, as únicas formas de obter esse nitrogênio era através da atividade dessas bactérias que existem no solo de vida livre ou ligadas às leguminosas, que fixam esse nitrogênio. Ou através da decomposição da matéria orgânica, daí ser tão importante todos os trumes, etc. Tradicionalmente. Ou então quando tínhamos grandes descargas de energia com estrovoadas. Portanto, estes dois senhores alemães... Diga? Valha no Santa Bárbara. Exatamente. Valha no Santa Bárbara. Estes dois senhores o que conseguiram foi, primeiro em laboratório, simular uma grande descarga de energia sobre a molécula de azoto que existe na atmosfera e cobrar essa ligação para formar amónio, que esse sim é uma forma de azoto disponível para as plantas tomarem e formarem aminoácidos por aí fora. E o outro senhor a seguir conseguiu transformar isso e pôr isso numa escala industrial. Estes senhores eram alemães e fizeram isto não para salvar o mundo. Não foi para as pessoas não terem fome. Eles fizeram isto para produzir explosivos e garantir a autonomia da Alemanha em termos de produção de explosivos. Ok? Portanto, a sociedade é que depois decide o que é que acontece às coisas. Mas é exatamente o que eu estou a falar é da sociedade. Ou seja, o que a sociedade faz com os OGMs neste momento é colocar patentes e produzir uma nova forma de processos agrícolas. E é isto que aqui está em causa. O debate aqui é sobre se a ciência dos OGMs é boa ou má. Não é esta a questão. Eu acho que é esta a questão. Não, esta não é esta a questão. Estamos aqui a falar é a aplicação das tecnologias genéticas. A professora Margarida pode ser um expoente muito importante na questão dos OGMs sem ter que defender, por exemplo, a bioeconomia da Monsanto. Pode até pelo contrário, pode dizer estou contra as patentes. Não poderia dizer, não ouvi nada. Poderia dizer, eu estou contra as patentes. Por exemplo, agora sobre a questão das patentes e da biotecnologia temos o problema das vacinas. As vacinas tiveram patentes e uma grande parte do mundo não teve direito precisamente às vacinas por causa das patentes. É preciso que os cientistas venham dizer que somos contra as patentes. O conhecimento deve ser público. E grande parte da ciência do nosso tempo é uma ciência privatizada e isso sujeita a guidelines que vêm da União Europeia e voltados aos financiamentos virados para a indústria. É isso que dizem todas as guidelines, não é? Neste momento há um investimento muito grande da União Europeia na agricultura biológica que também tem o seu mercado e que vende mais caro. Muito bem, exatamente. E, por exemplo, a Áustria só conseguiu entrar no mercado de sementes quando começou a investir na agricultura biológica porque eles não conseguiam entrar. E o mercado de sementes é um mercado que dá muito dinheiro. E, portanto, quando eles começaram a investir na agricultura biológica finalmente conseguiram entrar no mercado de sementes. Portanto, há interesses económicos de parte a parte. O que eu defendo é que não se pode atacar uma tecnologia com argumentos falsos. E posso dar aqui um exemplo que Portugal já financia... Eu vou-me pôr um bocadinho mais alta porque eu sou um bocado mini. É só um bocado mini. Portanto, Portugal já financiou grupos ativistas para irem a conferências internacionais e, portanto, nós podemos barrar contra a utilização dos OGMs. Porque isso permitia ao país depois aparecer com uma postura mais moderada de dizer que não somos contra mas defendemos o princípio da precaução. Por quê? Por quê? Porque existem acordos comerciais em que a Europa vende tecnologia eletrónica e de outro tipo para países da América do Sul e compromete-se a comprar produtos agrícolas da América do Sul. E, portanto, se esses produtos agrícolas vêm com OGMs e são muito mais baratos, vão invadir o mercado e vão criar problemas aos agricultores nacionais ou aos agricultores europeus que já não conseguem comercializar os seus produtos. Portanto, há aqui muitas guerras económicas e aquilo que eu me oponho fortemente é que sejam utilizados argumentos falsos para defender posições políticas. E eu aí, os argumentos falsos são a falta, o princípio da precaução. Isso é falso? É falso. É falso porque essa questão de que não existem muitos anos de estudos do impacto é mentira. E é mentira porque quando temos produção, é mentira. Eu agora neste momento, desculpem, já utilizo os termos todos. Quando nós temos produção, agora aguentemos. Aguento os cavalos, eu também tive calada. Quando nós dizemos que temos produção de pesticidas como o BT, o BT significa Bacillus Turingiensis. É o nome que vem de uma bactéria que é utilizada em agricultura biológica e que produz uma toxina quando esporula. E essa toxina, quando a larva come a plantinha que vem com a bactéria, hidrolisa essa toxina no seu trato digestivo e liberta um péptido que se liga às células da parede do trato digestivo e que bloqueia a digestão. Portanto, as células rebentam, basicamente, e ela já não se consegue alimentar. Portanto, é essa mesma proteína que é produzida pelas plantas que são transformadas com esse gene. Portanto, em termos de efeitos nocivos, é exatamente a mesma coisa, mas é pior utilizar a bactéria inteira porque além dessa tem mais uma série de outros compostos que as bactérias têm e estamos a encharcar as plantas com essas bactérias, do que ter a planta especificamente a produzir aquela toxina que é específica para grupos de insetos e há toxinas diferentes que atacam uma classe de lepidóptros ou uma classe de dipteros ou uma classe de coleópteros e que permite, por exemplo, proteger as abelhas, proteger as joaninhas em vez de estar a matar tudo indiscriminadamente. E quando se diz que, por exemplo, o glifosato aumentou o seu uso, aumentou, graças a Deus, em substituição dos outros herbicidas que são muito mais poluentes, muito mais nocivos e que matam indiscriminadamente. Aumentou, olha, o cancro, eu sei do que é que estou a falar. Eu tive cancro, tenho cancro, ok? E não é por causa disso. Portanto, fiz, fiz e sei, por acaso, até sei porque é que tenho. Portanto, não vamos misturar as coisas. Vocês sabem que qualquer, praticamente, qualquer composto é cancerismo. Depende da dose em que lhe damos. Depende da dose em que lhe damos. E esta questão de misturar as ideias, dizer pequenas verdades para manipular o sentimento das pessoas e o sentimento de medo é a isso que eu me oponho. E eu vou-vos dar só um exemplo. Um exemplo de como uma frase dita, que é uma frase verídica para pessoas incautas, mas pode causar uma ideia errada. Na Austrália, os ataques por tubarões aumentam com o consumo de gelados. Não estou a usar. Não estou a usar. Isto é verdade. Quando está mais calor as pessoas vão à praia e comem gelados e é quando são mais atacadas pelos tubarões. É muito fácil manipular opiniões e manipular ideias e manipular medos jogando com estas coisas. E é isso que eu me oponho. Portanto, eu defendo a verdade. Portanto, se querem impedir a entrada de produtos mais baratos vindos da China ou vindos da América do Sul, digam porque é que não querem. E não querem que eles entrem. E não venham cá dizer que há perigos. Já disseram que havia alergias. Eu tive com o Instituto Ricardo de Jorge durante dois anos com dois projetos financiados a fazer estudos de alergenicidade em tudo o que era plantas geneticamente modificadas que estavam no mercado europeu. Zero de resultado diferente. Mas encontramos alergénios novos que nunca tinham sido identificados na soja e no milho. Mas não alergénios novos por causa das plantas serem geneticamente modificadas. Portanto, é muito fácil bloquear a introdução de qualquer produto novo dizendo ainda não está estudado. Quantas coisas é que nós temos na nossa alimentação que nunca estudámos? Quando é que o kiwi começou a ser comercializado cá? O kiwi veio da Nova Zelândia onde era produzido. Originalmente veio da China. Algum de nós estava habituado a comer kiwi? Não. O kiwi causa muitas alergias a muita gente. É. Causa muitas alergias a muita gente. Alguém sabia? Não. Portanto, isto é o pão nosso de cada dia. Somos contra as grandes empresas? Sim. Eu também gostaria de ter empresas mais pequenas. Também gostaria que, por exemplo, o Sobreiro e a indústria da cortiça não estivessem todas nas mãos de uma empresa que tenta minar e reduzir e eliminar a competição dos pequenos produtores. Mas é a nossa vida, é a nossa sociedade. Agora, utilizem os argumentos corretos. Não digam mentiras. A colega está a dizer que aqui pessoas estão a dizer mentiras. Eu acho que isso é uma linguagem muito pouco interessante. Pois é. Eu não pus em causa nenhum dado científico da colega, pela minha parte. Nem ponho em causa a relevância científica da biologia molecular e da própria biotecnologia. Isso não está em causa. O problema que está aqui em causa é se realmente essa é a melhor estratégia para enfrentar os problemas da nossa sociedade. Mas não pode haver só uma estratégia. É isso que nós estamos a tentar explicar. Foi isso que eu disse. Desculpa. Não pode haver só uma. Mas a colega era moradadora ou é uma moradadora imoderada? Desculpa. Eu estou presente. Eu ia dizer um argumento. Não digo nada? Bom... Fechamos aqui a conversa, não? O que tem a ver com a sua intervenção, e um dos pontos que eu tinha aqui apontado para lhe perguntar, é que realmente não estamos aqui a escolher entre A e B. Estamos a apresentar várias opções. Mas a minha intervenção foi precisamente... Grande parte da minha intervenção inicial foi mostrar os dois lados da controvérsia. Não é? E depois eu disse que eu colocava-me de um lado da controvérsia. É que a controvérsia não foi bem apresentada. Acha que não. Não, não existe. Mas estudia obras muito importantes sobre a controvérsia. Pois. Isso é a sua opinião. Eu tentei fazer uma síntese. Mas está a ver... A professora Margarida, que está aqui a favor dos OGMs, esteve três dias num encontro científico sobre interações planta-microorganismos. Portanto, é perfeitamente... Mas a nossa discussão aqui não tem a ver apenas com isso. É perfeitamente... Para nós, cientistas... Mas a nossa discussão aqui não tem a ver com isso só. Eu não sei que estão aqui. Cientistas e agricultores, não há problema nenhum em conciliar mais do que uma opção. Não. É provável. É provável. É provável. Mas isso não é o que acontece na prática. Não. O que acontece na prática é que o setor alimentar... Desculpe lá. Isso também são dados. O setor alimentar está neste momento a ficar cada vez mais monopolizado. Posso só pedir uma coisinha? Cada um, se calhar, dois, três minutos se quiserem fazer algum comentário final para depois abrirmos o debate para o público. Coitados que eles parecem que estão a ver um jogo de ténis.